Boa tarde. Como nossa última sessão nessa sala, teremos a palestra Perspectivas para o Brasil. Para falarmos sobre assuntos, convidamos Hélio Beltrão. Graduado em Finanças com MBA pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque, foi executivo do Banco Garantia e é membro do Conselho de Administração do Grupo Ultra, Artesania e Investimentos e diversas outras companhias. Beltrão é presidente e fundador do Instituto Mises Brasil. Por favor, uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma Liga de Com. Subi. Obedeço tudo. Aqui é anarco-capitalismo, mas por regra. Para quem não entendeu a explicação, vai ter que estudar mais anarco-capitalismo. Mas vamos lá. Pessoal, é um enorme prazer estar de novo na Liga de Com. Todo ano a gente está crescendo. Parabéns ao SFL pela organização. Parabéns a todos vocês por quererem aprender mais, estudar mais, brigar mais com o Brasil melhor. É inacreditável para mim ver o que aconteceu nos últimos, sei lá, dez anos. Onde eram pouquíssimas pessoas que entendiam isso que a gente está falando aqui hoje. Não é que não existissem algumas pessoas que eram, vamos chamar, liberais. Era o sabor antigo de liberalismo, que eu costumo chamar, eu sei que tem uma nova discussão, eu vou entrar nisso, que eu costumo chamar de neoliberalismo. Era muito do que vinha na geração anterior, que não deu certo. Mas agora, quem está aqui entende muito bem o que é o liberalismo, o SFL, libertarianismo, o anarco-capitalismo, o que é que você prefira chamar. Que é bem diferente do que vinha antes. E isso aqui está fazendo a diferença, porque... Está dando um eco aqui, né? Será que o outro... Está bom assim? Vamos ver se com o microfone agora melhorou. Não está dando a zoeira. Beleza. O que vinha da geração anterior fracassou. Fracassou porque eles eram tecnocratas, ficavam falando só economês, não entusiasmavam ninguém. E quando nós começamos a nos multiplicar, teve influência, chegar na mídia, que é o que está acontecendo hoje. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje na mídia tem uma poção de gente que estava na mítica combe liberal, de 15 anos atrás. O Constantino, sei lá, Joel, eu escrevendo na Folha, o André Aza não estava lá atrás, mas está aqui do lado, está falando aqui. Toda essa galera que tinha um pensamento diferenciado do que era aquele neoliberalismo, agora está tendo um grande espaço. A gente está crescendo. A gente sustentavelmente está crescendo. E eu acho que isso se deve ao fato de que nós entendemos que não adianta falar economês, que não adianta ser tecnocrata. E olha aqui eu tenho um paper e aqui você tem um paper e é isso que é o melhor para o Brasil. A gente é humanista. A gente fala sobre todos os assuntos. E mais, a gente tem uma visão utópica de onde a gente quer chegar. A esquerda teve tanto sucesso por tanto tempo, porque tem uma visão utópica da igualdade de todos. Todos eles de mãos dadas, todo mundo igual, de mãos dadas. Se bem que alguns, um pouco diferente, mas todos eles com o pão com mortadela na mão, etc. E alguns com o caviarzinho, porque uns são melhores que os outros, está certo? Mas eles tinham a visão utópica da igualdade. E nós temos uma visão utópica da liberdade. E faz sentido. Vai acontecer amanhã? Não. É difícil? É. Me mostra onde tem hoje. Talvez eu não consiga mostrar um país inteiro. Eu consiga mostrar diversos pedaços disso acontecendo. Mas se a gente não tem essa visão de onde a gente quer chegar, a gente jamais vai chegar lá. E é por isso que essa geração de liberais está fazendo a diferença. Tudo bem. A gente chegou até aqui e hoje o que a gente tem? Uma opção de gente já no governo. Somos, vamos dizer, um componente. Não somos sócios no governo, não. Nós somos um componente do governo que foi forçado a ter, porque as ideias liberais estão em voga. Então a gente está lá no governo, tem uma opção de gente no Ministério da Economia. Mas o Ministério da Economia é só um pedaço do governo, já teve gente no passado menos, que foi para o governo. Em geral, o cara que tenta arrumar a casa, o problema é muito maior que aquilo, depois os liberais levam a culpa. Então existe esse risco novamente de estar acontecendo, porque a gente não é o protagonista no governo ainda. Ainda, ainda, porque esse é o ponto. A gente está chegando lá. Hoje a gente tem um problema estratégico. E o problema estratégico é que de um lado você tem a extrema esquerda com toda aquela coisa que a gente sabe que existe. essas coisas de invasão de terra, de controle de mídia, de governo ineficiente, de narrativas esquisitíssimas. A gente sabe, a gente sabe lutar contra isso, porque a gente veio lutando contra isso durante muito tempo. Mas agora você tem no governo também um ai circular, né? Você tem perseguição à mídia, você tem a filiocracia, né? Você tem as hienas, tudo é hiena, que não fala o discurso oficial é hiena, vocês são todos hienas. Todo mundo que discorda de uma vírgula vira hiena, tá certo? Você tem críticas às instituições, mas críticas severas às instituições, críticas que ultrapassam o que seria aceitável numa sociedade decente. E aqui no meio, você tem as pessoas, tem um público muito grande, que é o público que vai nos eleger quando a gente for chegar lá, pra ser protagonista, que nós não somos ainda. Mas aqui no meio, temos nós. E a grande questão é que nós é que temos que, nós, eu digo aqui, o pessoal que tá aqui hoje, que temos que ser os protagonistas. A gente já vem sendo, mas tem essa série de perigos. A esquerda, a direita e dentro, os infiltrados. Os infiltrados também tem. Tinha gente aqui um pouquinho mais cedo falando. Então, o que eu souber? Um discurso, né? Que é o seguinte, né? Falou lá, me lembro de uma frase lá, falou assim, Não dá pra considerar liberal um governo cujo presidente tem como herói o Ustra e como modelo o Hugo Chávez. E eu até retrucaria, concordo, mas não dá pra considerar liberal tampouco uma turma que tem como ídolo Keynes e como modelo o FHC, vai pastar. Isso é tudo que deu errado. Esse pessoal chegou lá no FHC, agora fica pagando de que, não, nós queríamos privatizar. Queria? Porra, não tinha dinheiro, foi obrigada a privatizar. A FHC é relutante em ter que fazer isso. Imagina, acredita pra caramba nesse negócio do Estado e tal. Aí, sabe que modelo fizeram de privatização? Vamos privatizar monopólios setorizados pra ninguém competir com ninguém, porque aí você maximiza o valor de cada um desses cartéis e aí a outorga, a outorga é o quê? O cheque que eu recebo hoje. Aí a outorga é alta. Porque o melhor pra gente é que fosse um leilão pela menor tarifa. E todo mundo disputa. Afinal, é isso que a gente sabe. Como liberais, a gente sabe que tem que privatizar é abrir o mercado, passar pra iniciativa privada, abrir o mercado tirando as barreiras. E não criando... Olha aqui a banda B aqui, essa telecomunicação aqui, o fixo não pode competir com o celular, o outro, quem faz conteúdo não pode fazer não sei o que lá, o cabo fez um troço todo pra ninguém competir. E ainda por cima fez o quê? Criou as agências reguladoras. Que a gente viveu séculos sem precisar disso. E aí depois fica, ah, que pena, as agências foram dominadas pelos políticos. Quem poderia prever isso? Quem poderia, meu Deus do céu, que azar? Não era isso que a gente queria. Desculpa, pessoal. A gente fez as agências reguladoras todas e aí está tudo pelos políticos. Então, francamente, sinceramente, pessoal, não dá pra aceitar que esse pessoal, que embora a gente queira, a gente quer os votos deles, a gente quer que quando a gente for chegar lá, a gente vai precisar do voto dessa turma. Mas eles não podem ser os protagonistas. Eles não podem ter o espaço que a gente tem, nem a liderança. A gente tem que ser líder pra chegar lá e não deixar esse discurso aí, que é claramente estatizante, levar a gente a reboque. Só faltava essa. A gente chegar até a maratona, 41 quilômetros, ganhamos aí quem vai ser o protagonista, sei lá, que é estatal. Tá certo? Não dá. Não dá. Não dá. Não podemos aceitar. Esse pessoal, ele se posiciona, voltando ao assunto neoliberal, esse pessoal se posiciona porque, claramente, quando você fala social-democrata, você está indo a gente que está defendendo empresas estatais, campeões nacionais, uma política cambial ativa, está fazendo redistribuição grande de renda, leis trabalhistas, CLT e tal. Você está indo além. Mas você tem o LECFER, que somos nós, mas entre o social-democrata e o LECFER, você tem um pessoal que acredita em agências reguladoras, em moeda estatal, em educação e saúde básicos, como se isso fosse acontecer, como eles imaginam. Não pode ter guerra fiscal. Guerra é um nome ruim, porque para a gente é competição entre estados e municípios. Não, isso é guerra. Não pode. Faz tudo central. Centraliza tudo. Tudo igual, para ninguém poder escapar da senzala. Nem sei. Quanta mais coisa. Monopólio de espectro magnético. O governo, o DT, e não a iniciativa privada, de lagos, de rios, não sei o que lá. Tem coisa para caramba que esse pessoal que eu chamo de neoliberal defende. Mas esses caras não somos nós. Queremos o voto dele, mas não somos nós. Então, o que a gente precisa entender é estratégia. Como é que a gente... Agora a gente está num ponto, depois de muita batalha, que a gente tem condições de sermos os protagonistas num governo. Não sei se daqui a quatro anos, se daqui a oito anos, mas está chegando. Porque essa massa crítica, ninguém está conseguindo parar. Quando a gente, essa Kombi liberal começou, eu tinha uma visão, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um discurso que eu tenho, que é o austro-libertarianismo como uma estrela do mar. Por que a gente é tão forte hoje? Eu acho que não para, já passamos da massa crítica. Porque nós somos descentralizados. E eu uso um exemplo que eu conheci através de um livro de business, de gestão, que é uma comparação entre dois organismos na natureza, que é a estrela do mar de um lado e a aranha do outro. A estrela... Eles parecem, fisiologicamente, não são tão diferentes assim. Porque um tem um corpo central e cinco braços, o outro tem um corpo central, uma cabeça e oito patas. Mas, em funcionamento, eles são completamente distintos. Porque se você corta um braço da estrela do mar, nasce um outro braço. Se você corta a estrela do mar do meio, sobrevivem duas estrelas do mar. E se você corta cada um dos braços de uma espécie chamada linguiia, sobrevivem cinco estrelas do mar. E se você faz a mesma coisa e corta a cabeça da aranha, morre. Morreu. Então, eles são completamente diferentes. Por que é assim? Porque cada braço da estrela do mar tem seu próprio estômago, seus próprios músculos, sua forma de locomover. E a estrela do mar, ela parece lenta e é mais lenta. Porque a única coisa que tem é um anel central que liga as intenções dos braços de se moverem numa certa direção. Então, tem que ser negociado. Parece mais lento. Vai mais devagar. Mas, se você tenta atacar uma estrela do mar, ela se duplica. Que é o caso do nosso movimento. No caso da aranha, se você bota o molusco na prisão, o negócio degringola. Está certo? Então, o outro... Eu estou falando de seres marinhos, né? Alguém deve ter entendido. Bom, essa é a diferença. Eles estão sempre preocupados. Quando eles olham para a gente, eles falam assim, quem está pagando isso? Onde é a sede? Quem que eu tenho que pegar para destruir esse movimento? Não adianta. Porque tudo descentralizado, eles não entendem isso. Porque eles sempre foram a aranha. Então, eles entendem. Não, tem um capo. E esse capo pega o dinheiro, não sei de onde, dos governos. E aí, ele distribui. E faz a estratégia para competir. Isso não acontece no nosso movimento. Essa é a diferença. O nosso movimento não é baseado no protagonismo. Não é o Hélio, sei lá, o Danilo Gentilho. Não interessa. É totalmente descentralizado. São vocês. Cada um agindo com sua melhor energia, entendendo o que a gente faz e buscando avançar a nossa agenda de menos governo, menos intrusão governamental, mais liberdade, repetindo isso nas redes sociais, na mídia, nas conversas de bar, ou o tempo inteiro. Antigamente, a esquerda falava sozinha mesmo nas redes. Agora, o cara abre o bico e aparece dez caras estapeando o cara. E agora a gente está fazendo isso um pouco com os maluquinhos da direita também. Os malucos, esses gabinetes do ódio, esses caras, eles botam uma milícia virtual para quando a gente critica, mas eles tomam uma pancada de volta também. Está certo? Então, a gente tem que entender que a gente, na minha opinião, é inevitável que a gente já ganhou. A gente vai ganhar. A gente tem que se ver já lá, implementando essa agenda consistentemente. Isso não quer dizer que o governo atual não esteja fazendo muito disso, não, hein? Essa conversinha fiada aqui, que eu ouvi também, um pouco mais cedo, de que ali, foi aqui, não, foi aqui do lado, o Mimei. A conversinha que eu ouvi, assim, ah, quem fala que é a primeira vez que tem uma democracia liberal no Brasil é mentiroso, porque é o FHC. Falei, cara, é a primeira vez. Eu nunca vi, eu nunca vi na minha vida, e olha que eu sou bem velhinho, eu nunca vi um governo com uma agenda liberal como essa. Isso não quer dizer que a gente tenha que comprar os outros problemas que eu mencionei. Mas a gente tem que reconhecer que esse governo é liberal. E se eu fosse comparar, qual é a chance de, aqui é o Mimei, essa pessoa que estava aí, de falar, imposto é roubo na vida. Comparado com o Bolsonaro, eu acho que tem mais chance, inclusive tem uma gravação aqui, imposto é roubo, pô. Ele já deve ter falado. Eu imagino ele falando isso. E o próprio presidente, com todos os defeitos, ele há quatro anos foi lá tirar foto com seis lições, com a lei. Eu não vejo isso, eu só vejo aqui nesse pessoal aí neoliberal, eu só vejo ele reclamando dos avanços. Vem reclamar da privatização. Veja bem, o cara lá, o presidente, botou o Salim e mataram o maior herói do liberalismo brasileiro para tocar privatização. Não, não estou feliz com isso, eu quero a boa nisso. Ah, peraí, porra, está brincando. O que é isso, cara? Então, assim, a gente tem que entender que todo mundo é potencial inimigo. Eles querem tomar, eles sabem que a gente está crescendo. Então, tem gente infiltrada, um chama a gente para o governo, o outro dá porrada e tem gente que infiltra. Então, a gente tem que ficar muito esperto para a gente ser o protagonista. Deixa aí ficar falando. Tudo bem, fala aí. De vez em quando, acerta alguma coisa, relógio quebrado, duas vezes por dia. Fala, não, vamos privatizar. Muito bem, parabéns. Gostei, gostei. Vamos diminuir o tamanho do Estado. Muito bem, parabéns. Muito bem para você. Mas, na hora que não fala algo consistente, temos que vir em cima e criticar, sim. E é muito importante que boa parte do movimento liberal esteja fora de Brasília também. Por que vai ter essa coisa de levar a culpa? Porque, pessoal, o nosso desafio fiscal é muito maior do que a gente imagina. A Previdência é uma pirâmide, cujo déficit atuarial, se você trazer tudo para valor presente, comparado com o que vai entrar com o que vai sair, é 250% do PIB mesmo depois da reforma. A reforma resolveu uns 50% do PIB, 60% do PIB. Você vai precisar de três ou quatro reformas ainda. Então, enquanto isso, a despesa da Previdência cresce e as outras despesas vão diminuir. Quem vai levar a culpa no final de ter menos dinheiro para a educação, para a saúde, para saneamento, para o dinheiro público, eu digo. Quem vai levar a culpa? Quem vocês acham que vai levar a culpa? Paulo Guedes, os liberais que fizeram esse troço, não sei o quê. Vem esse negócio. Então, é importante que a gente esteja aqui do lado de fora, consciente, de que a gente tem que manter uma independência, criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, porque isso tudo vai ficar gravado. Vai dizer, olha aí, o que vocês falaram, o quê? O que defender? Mas defender cegamente não dá, porque se alguém cai lá, a nossa estrela do mar cai junto. Porque o movimento não pode ser o Paulo Guedes, não é. Então, se acontecer algum problema lá no governo, a gente não vai levar, mas temos que ficar cientes disso. Então, pessoal, o que eu queria deixar de recado é, vamos manter o foco, entender que existe uma estratégia, vai levar um tempo. O que eu fico mais feliz é de saber que tem uma garotada que está aqui presente, de 15 anos, né? Do pessoal do Santa Cruz, né? O pessoal, porra, conheço vários garotos aqui de 15 anos que estão estudando, que conhecem as ideias e que vão representar a gente lá pra frente. Pode ser que não saibam ainda tanto quanto a gente, mas no ritmo que eles estavam, 15 anos eu estava jogando bola lá no videogame. Eles estão aqui sentados assistindo palestras o dia inteiro. Porra, onde isso vai dar? Só pode dar num lugar bom. Então, eu fico por aqui e deixo pra gente bater pra perguntas. Obrigado, pessoal. Então, gente, agora está aberto pras perguntas. Quem quer ser o primeiro a perguntar pro Hélio? Ou a primeira? A primeira? Ali. Boa tarde. Você falou que não existe país anarcocapitalista, mas existe vários lugarizinhos. Você poderia dar três exemplos, assim, de onde isso já está funcionando bem? O que eu quero dizer é o seguinte. A solução anarcocapitalista é você não ter um cara monopolista, nem alguém que consiga fazer você pagar por um serviço que ele vai prover, obrigatoriamente. Ou seja, você praticar a livre troca. Então, se você olha ao redor de nós, você vai ver anarcocapitalista pra tudo quanto é lugar. O que eu quero dizer com isso? Aqui, quem está aqui, está aqui voluntariamente. Ninguém forçou ninguém a estar aqui. Anarcocapitalismo em função. Troca voluntária. Você vai almoçar num restaurante, eu sei que o restaurante pra operar tem uma série de regras por trás. Mas a tua decisão pra ir lá no restaurante, e a decisão do restaurante de te servir naquelas condições, é anarcocapitalismo. Então, da mesma forma que existe em alguns exemplos, em alguns setores, isso aí pode ser ampliado pra tudo na economia. O meu amigo Raduano, não sei se ele está aqui na sala, mas olha aí, ele explica o seguinte, que eu sempre menciono, o Rodrigo também menciona, mas dizendo que ele que falou essa frase originalmente. O Rodrigo sumiu, né? Não está escondido. Ah, não, está lá atrás. É, que é o seguinte, é o seguinte, o pobre, ele tem um celular, pode não ser um iPhone, mas hoje ele tem um celular. Ele tem televisão, ele tem fogão, tem geladeira. O que que ele não tem? Ele não tem o que o Estado promete dar. Ele não tem educação de qualidade, ele não tem saúde de qualidade, ele não tem saneamento, não tem segurança. Que é tudo aquilo que o Estado diz que vai dar e pra isso ele precisa do monopólio, da compulsão, etc. Então, se você aplicasse a esses outros serviços, as mesmas regras que se aplicam à alimentação, etc., tudo teria resolvido. Agora, faz o raciocínio ao contrário, que eu também sempre sigo. Digo o seguinte, vamos aplicar a solução que a gente tem hoje estatal, a alimentação. Porque, afinal, a alimentação é mais importante que a educação de saúde. Se você não alimentar, você morre. Três dias você morre. Então, espera aí, vamos fazer, atenção, o governo federal prestar atenção que eu vou dar uma ideia. Vamos fazer o seguinte, toda vez, todo brasileiro tem direito a ir nos restaurantes e nos supermercados e consumir 2 mil calorias por dia. Vão ter vários restaurantes e fazendas e atacadistas estatais. E, se tiver algum privado, ele se ressarce do governo federal daquele custo daquelas 2 mil calorias diárias. Ué, porra, vamos fazer, não é essa a solução para o Brasil? Então, o que vai acontecer com a alimentação no Brasil? Vai melhorar ou vai piorar? O que vocês acham? Vamos lá, é o teste. Vão ter quem responder errado ter que sair da sala. Mas, é assim, claramente, a gente não tem um problema de fome no Brasil. Não é por causa do Bolsa Família. Mesmo antes do Bolsa Família, a questão de fome no Brasil já estava se extinguindo. Não tem por que o mercado é que super. O mercado é que faz toda essa coisa descentralizada, de produção de alimentos, atacados, supermercados, restaurantes, etc. A gente deveria fazer a mesma solução para as outras. Aí você vai falar, mas só isso não chega ao anarco capitalismo. Eu estou ciente, eu só estou dizendo que você consegue enxergar as gradações e falar, tá bom, o ideal é o anarco capitalismo onde todos os 100% dos serviços são prestados voluntariamente, sem coerção. Tá bom, então vamos fazer de um em um. Vamos embora, vamos fazendo e vamos tirando regras e coerção de cada um dos serviços. Então, na verdade, o anarco capitalismo está em todo lugar, em gradações, uns mais, outros menos. Mas não tem nenhuma coisa que fala assim, aqui tem uma barreira do som que eu não posso transpor. Ah, aqui não pode passar porque o que você está falando é uma maluquice. Não, porque não é necessário que, para que isso aconteça, seja obrigatório que seja tudo no dia zero. Cara, eu não sou gradualista, eu quero tudo no dia zero, mas se por acaso a sociedade decidir fazer de pouco em pouco, eu vou ser contra de ir na direção? Se eu estou caminhando na direção do anarco capitalismo, eu vou reclamar? Não, eu vou aplaudir. Caminhei, caminhei. Então, vamos aplaudir toda vez que vai na direção do anarco capitalismo. Então, é isso que eu quero dizer com o anarco capitalismo que está em todo lugar. O Jeffrey Tucker, eu recomendo o livro dele, Belo Anarquia, que está sendo vendido aqui, onde ele dá exemplos disso. Por que o anarco capitalismo já vigora e a gente tem bloqueios mentais para entender que é só um detalhe para chegar mais perto? Aliás, antes da pergunta, me lembrei que aqui, uma e meia da tarde, botou uma camisa e escrito Se não privatizar, você vai pagar a conta. O que ela fez, a gente que pagou a conta. Foi exatamente isso. O que ela fez, a gente que pagou a conta. De tarifa clara. Eu vou me lembrar mais algumas outras e aí eu vou falando. Nélio, boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Caio Delfino. Eu queria que você comentasse um pouco o vídeo que você fez na semana passada sobre o movimento que está acontecendo no Chile e os impactos que podem ter no Brasil nos próximos anos. Obrigado. Obrigado você. O que está acontecendo no Chile foi previsto por um amigo meu, um cientista político chileno chamado Axel Kaiser que também está num livro chamado Embuste Populista, publicado pela LVM, da Glória Álvares e do mesmo Axel Kaiser. Então, o Axel, em 2007, logo que a Bachelet pela primeira vez chegou ao poder, ele falou olha, isso aqui é o que vai acontecer, o populismo está voltando e a gente está revertendo as políticas boas que vinham acontecendo no Chile desde a década de 80. E não deu outra. É exatamente isso que aconteceu. Quando a gente analisa, vai falar, por causa de 20 centavos lá, é que detonou isso? Não, tem uma série de agruras, sim, que a população tem, com razão. Por quê? O dólar vence... Bom, eles acabaram... O Pinheiro acabou de voltar ao poder agora, depois de quatro anos horríveis da Bachelet. O dólar subiu, ele está comprando o legado. Como é que o Paulo Guedes fala? Esse é o comercial do PT, né? Lá tem o comercial da Bachelet. Ele comprou esse legado aí maligno e, porra, o dólar lá subiu 10%, teve que subir as tarifas e o pessoal está maluco. O crescimento caiu. Claro que está todo mundo chateado. Mas eu percebi que, logo que aconteceu o primeiro protesto que saiu na mídia mundial, os analistas todos, sem entender nada, já falaram, claro, a desigualdade social que causou o protesto. Como, de onde eles tiraram essa análise profunda? Óbvio que é a análise social. O Chile é o país com maior mobilidade social entre os 34 da OCDE, que são os países desenvolvidos. Desenvolvidos. O que é a mobilidade social? A chance, se você dividir as rendas das pessoas em quartis, quatro quartis mais ricos, intermediário alto, intermediário baixo e mais baixo, a chance da pessoa que está no quarto quartil subir é a maior entre todos os 34 países desenvolvidos. Então, isso é o que importa, porque quando você olha só a desigualdade, você está olhando estático. Só que a pessoa que está em cima está girando e a pessoa que está embaixo está girando também. Então, o que importa é a chance da pessoa subir. Então, é muito simplista achar que, ah, não, veja, é a desigualdade social a que causou. A gente sabe como a esquerda funciona. A esquerda não aceita quando perde as eleições. Eles querem derrubar o Sebastião Pinheiro. Não que eu queira defender o Sebastião, estou dizendo o que a esquerda quer fazer. Querem derrubar o Sebastião Pinheiro e querem fazer uma nova Constituição. E eles se organizaram todos para fazer isso. Tem um vídeo sensacional, eu botei no Facebook anteontem, e não quer dizer que eu defendo um lado ou outro, não. Para vocês entenderem como se faz quando você tem gente que está organizando um troço, como que se usa como massa de manobra uma opção de gente e consegue fazer vandalismo e destruição usando o pessoal que de bom grado está lá distraído. Isso é o que aconteceu em Hong Kong. Está acontecendo em Hong Kong, tem um vídeo interessante. Eu não sei a origem do vídeo e tal, mas isso acontece. Tem caras lá que querem fazer vandalismo porque eles querem derrubar. Eles querem fazer a revolução. A esquerda na América Latina, pessoal, é marxista a revolução. A gente sabe como eles funcionam. Então, o ponto é, a esquerda está se assanhando. Aqui no Brasil ainda está atordoado, não entendeu como é que eles foram bem atropelados. E a cabeça da aranha está lá na prisãozinha bonitinha. Então, eles estão um pouco perdidos por conta disso. Mas, eles estão se reorganizando. E como eles estão no poder em vários lugares, eles têm essa arma. A própria OEA falou, olha aí, tem uma opção de gente da Venezuela e Cuba infiltrada. Em Cuba tem 10 mil caras do serviço secreto, na Venezuela, desculpa. Tem 10 mil cubanos do serviço secreto de Cuba que eles sabem a carteira de identidade onde está cada pessoa que pode ser considerada perigosa pelo regime. Isso, claro, que não ajuda o regime a ser trocado lá. E eles sabem fazer isso. Então, eles estão fazendo isso. E é claro que pode vir para o Brasil. Pode vir. E, óbvio, que a reação aí é a reação institucional. Perende quem estiver fazendo vandalismo. Bota na prisão. Faz o que a Constituição e a lei prevê. Não precisa inventar uma coisa maluquice que você fala em live. e fala besteira que nem o Eduardo falou. Então, isso é o que está acontecendo no Chile, está acontecendo no resto da América Latina. Mas eu acho que o Brasil está isolado. A esquerda vai tentar. Mas eu acho que a gente vai conseguir reagir bem a isso. Vai ter a grita, né? Imagino que a gente que esteve aqui mais cedo também vai dizer se por acaso tiver vandalismo e for a polícia lá prender e vai aparecer um vídeo com um cara, um policial batendo um cacete. Ah, coitadinho do bandido, não pode fazer isso, etc. Não, o liberal acredita no seguinte, não é vida, liberdade e propriedade? Está ameaçando vida? Está quebrando propriedade? Está ameaçando e punindo a liberdade? Vai para o pau. Para o pau, o que eu quero dizer é prende, julga e pune. É isso que é ir para o pau. Não é outro tipo de pau. Não é outro tipo de pau. O que eles querem lá? Pau. Lá, só. Boa tarde, Jélio. Meu nome é Felipe. E a pergunta para ti é o seguinte. Você que estava contando do começo ali do rolê libertário, da Kombi Libertária, como você vê o tamanho do movimento libertário hoje? E como você enxerga para 2022 o poder nosso de libertário como libertários dentro de uma eleição presidencial ou dentro dos nossos estados mesmo? Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Excelente pergunta. Olha, o nosso tamanho já é muito relevante. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda não se deu conta do nosso poder hoje. A gente tem mais poder, eu digo, poder de influência do que a gente mesmo acredita. Falta um pouco de confiança em nós mesmos. Eu acho que a gente já pode estar liderando muito mais coisas do que está hoje. E claro que a gente tem, veja bem, o Partido Novo tem oito deputados fantásticos, fazendo um trabalho fantástico no Congresso Nacional. Tem mais, talvez, uns 15 liberais libertários que poderiam se colocar no mesmo tipo de guarda-chuva, que também estão no Congresso. Kim Kataguiri é um exemplo, mas tem vários outros. Paulo Martins e outros, na mídia, o trabalho que o SFL está fazendo em universidade. A gente está agindo em todas as frentes e está crescendo muito. Por isso que eu acho que todas as sementes estão plantadas para a gente seguir no mesmo ritmo. O que a gente, eu acho que o mais difícil também já tem acontecido, que é tirar essas ideias da inércia. O que acontece no Brasil, Felipe, não acontece em lugar nenhum do mundo. Existem movimentos conservadores que estão ganhando em alguns lugares do mundo, mas não no movimento liberal libertário como existe no Brasil. Algumas pessoas vão falar, ah, mas são as redes sociais. E lá fora não tem rede social? Rede social é amoral, é uma plataforma. O que importa é o que está sendo falado e feito na rede social. Então tem alguma coisa que não é a rede social. Aí vão dizer, é a Dilma. E eu sei, a gente vai reservar um dinheiro para fazer uma estátua para a Dilma, pessoa que mais converteu esquerdistas e anarcocapitalistas da história do Brasil. Mas, lá fora eu também entendi uma pra caramba. O que aconteceu na Grécia? Por que não tem um movimento liberal libertário em Venezuela, como existe no Brasil, ou em Cuba, ou na Espanha, Portugal, depois da crise de 2008? E aí? Então tem outras coisas que explicam. O que explica, na minha opinião, é uma opção de gente interessada pelo assunto, ouvindo, tendo pessoas como, por exemplo, o Rodrigo, um mestre na retórica, dando discurso, viajando o Brasil, e as outras pessoas se encantam. Eu falo, putz, essas ideias são boas, funcionam, entendem. E replicando o Rafael Lima, veja que espetáculo, que o trabalho que ele faz. Assim, eu vou esquecer de 200 mil que estão fazendo coisas parecidas, mas é através dessas lideranças individuais que resolvem fazer uma diferença que a gente conseguiu contaminar o imaginário de uma boa parte da população jovem, interessada. E eu acho que isso, Felipe, vai continuar. As chances para 2022, 2026, eu não saberia dizer. Normalmente o Brasil é um governo de oito anos, um mandato de oito anos com um plebiscito no meio que se você não estiver gostando do cara, você tira. Esse é o caso geral. E eu até acredito que o Brasil vai começar a crescer antes da eleição. Então vai facilitar um pouco para o Bolsonaro. Então pode ser que não seja 22, tomara que seja. Tomara que seja. Mas se não for 22, boas chances de ser 26 se a gente continuar nesse ritmo. Eu acredito que 26 é uma boa eleição para um liberal genuíno, não que eles trouxem, chegar na presidência. Mas não é só a presidência. A nossa meta, que a gente sempre falou, é a presidência, mas no mínimo um terço dos maiores governos do Brasil estaduais, mais um terço do, no mínimo, do Congresso Nacional. Se a gente tiver esses dúbios, imagina, o estrago que a gente está fazendo hoje, com oito deputados novos, mais uns 15, imagina se a gente tiver um terço do Congresso Nacional. A gente, o pessoal trabalha mais, é mais apaixonado, entende mais, é mais competente. Economiza mais, né? Economiza mais. Economiza mais. Cara, a gente faz, a gente está mostrando o caminho. A verdade é essa. Nós estamos mostrando o caminho. Mas a gente tem que ter mais autoconfiança de saber que a gente vai ganhar. A gente já ganhou. E, portanto, a gente precisa agir com isso já em mente. A gente não deve desfocar. Será? O que a gente precisa fazer? Vamos falar só aqui com os anarco-capitalistas aqui na salinha. Não, a gente tem que entender o seguinte. A gente vai ser o Brasil de amanhã. Aí você vai dizer, você está falando ancap libertário? Não, claro que não é logo ancap. Claro que não é. Vai chegar. Mas eu estou falando, num universo de 15, 20 anos, uma geração, nós vamos ser, escrevam o que eu estou dizendo, o Brasil será a referência de avanço da liberdade do mundo. Será a referência do avanço da liberdade do mundo. A gente vai mostrar o caminho, a inspiração para as demais nações, de como deve ser um governo pela liberdade. Nós vamos ser o que os Estados Unidos foram no século XIX. Então, nós vamos ser isso. A gente tem que entender que isso vai acontecer. e, portanto, a gente tem que se comportar hoje com esse conhecimento, com essa postura, com essa liderança, sabendo da nossa capacidade de mudar. Hélio, obrigado por todo o trabalho que você faz em primeiro lugar. Já te falei pessoalmente, mas queria falar em público também. Obrigado, Alain. Vou tocar num assunto que eu acho que foi a implicância que você pegou com o pessoal da outra sala. Você fez até uma distinção interessante. O pessoal que se diz liberal dos anos 90, que são os sociais democratas, e queria que você comentasse um pouco, fizesse uma análise da joia na coroa liberal, das minhas liberais que foram feitas, que realmente, na minha opinião, foi uma das mais liberais das reformas dos anos 90, que foi o plano real. Queria que você comentasse um pouco, avalhasse. Foi, de fato, um plano liberal? Não foi liberal? E, se não foi liberal bastante, onde poderia ter sido mais liberal? Afeito monetário. Excelente pergunta. A gente, na década de 80, início de 90, a gente vê uma série de ideias completamente heterodoxas e inflacionistas. Basicamente, olha, o governo quer gastar, o próprio Pércio Arida mencionou que, até 88, o Banco do Brasil queria gastar, era só passar o cheque e ele sacava da conta, movimento do Banco Central, que significava dinheiro novo sendo criado na veia. Eu sei que vocês não vão entender bem isso, mas é como se você não tem dinheiro, você passa um cheque e o cheque cai normal. É basicamente isso. Não importa qual o tamanho do cheque, não importa o que você fez. É um bug lá no sistema. Até lá, era assim que o Brasil era governado monetariamente. Era a mentalidade inflacionista. Eu escrevi meu artigo da Folha de Sapato dessa semana, sobre a primeira bolha de ações da história, é exatamente cravado novembro de 1719, do John Law, da Mississippi Company, da Companhia das Índias, que foi não muito diferente do que a gente fez na década de 80. Então, era preciso fazer uma reforma, um plano que acabasse com essa mentalidade. Mas é claro que se você dá um choque monetário, mas não consegue aplicar o mesmo choque no lado das despesas, a pressão vai ser grande para você voltar a fazer o problema monetário. Então, a gente na escola estúica sabe o seguinte, se você controla... Uma parte do tripé era o controle fiscal. É, eu sei que era uma parte do tripé. Só que eles não tinham poder de fazer o ajuste fiscal que eles queriam. Então, eles tiveram que dar juros para caramba para manter o real estabilizado, e aí a dívida foi crescendo. Essa é a crítica do Paulo Guedes. Mas eles não tinham solução porque o Congresso não queria fazer o ajuste inteiro. O Banco Central do Gustavo, perfeito. Ele sentou em cima e falou assim, político, faça o que quiser, eu não vou criar dinheiro. Porque o real, no fundo, era o dólar. Isso que era a coisa linda. Eu acho até que deveria ter feito um currency board, estilo Hong Kong. Ou seja, você abre mão da sua moeda. Você fala, eu não vou mais fazer moeda. Porque a única forma disso efetivamente funcionar, naquela época, né? Hoje a gente já está com alguma credibilidade. Quem sabe eles não vão fazer aquelas monosquistas. Mas continuam com a mesa de open aberta. Mesmo agora com a inflação de 3%, tem lá gente criando dinheiro, monetizando dívida. Vale a pena ver os meus vídeos. Monetizando dívida. Ou seja, não existia esse dinheiro. Me dá uma dívida, que é um título público, que eu crie um dinheiro para você. É a conta movimento do Banco do Brasil, no Banco Central, com lastro numa dívida. Que é uma maluquice, que é o sistema que a gente vive hoje. Melhor que isso seria um currency board. Onde você fala, olha, eu não tenho mais condição de emitir um real se não entrar um dólar. Se entra um dólar, eu pinto uma garopa e dou aqui. 100 dólares. 100 reais, 100 dólares. E eu pinto o equivalente aqui. Se sai e alguém vai embora do Brasil, eu rasgo essa nota de real e entrego o dólar do cara que está lá guardado. Isso teria sido melhor. Mas, foi uma solução muito hábil na época. E aí, teve que fazer lei de responsabilidade fiscal. Foi excelente. Parte do tripé também, o campo flúor depois. Fez a regra de ouro. Mas agora, por causa do problema fiscal hoje, é tão mais grave, que a regra de ouro, esse ano, como você sabe, não foi cumprida. teve que ir lá no Congresso Nacional pedir pinico para 170 bilhões de reais. No ano que vem, já estão falando de pinico de 350, que eu acho que vai superar isso. Que é uma desgraça, porque a gente está jogando fora os instrumentos que foram construídos nessa época. Mas eu sou um fã do que o Gustavo Franco fez, e eu fiquei muito feliz que o Gustavo, que era na época mais neoliberal, dessa outra turma, de lá para cá, ele veio se tornando mais um laissez-faire. Não sei se ele já é 100% laissez-faire, mas ele, sem dúvida, se tornou muito mais laissez-faire. Só finalizando, eu não acho que esse pessoal era propriamente social-democrata, porque embora eles topassem distribuição de renda e, sei lá, moedas e tal, eles eram mais neoliberais na classificação que eu dei. Eu acho que eles estão ali naquele meio do caminho, mas é isso que eu acho do Plano Real. Acho que foi positivo, não sei se daria para fazer melhor, mas eu parabenizo o que eles fizeram. Tinha uma aqui. Eu sou a Nalmi Scherlen, eu sou envolvida com o Partido Novo e com o IPTU Justo. Seguinte, o Students for Liberty tem esse alcance dentro da universidade, mas e antes disso? A minha dentista, essa semana, falou assim para mim que os filhos dela estão em uma escola imóvel e me falaram que tem fila para entrar nessa escola, classe média alta e que a professora de geografia diz que não existe propriedade privada e fica defendendo o MTST. O filho dela, acho esquisito, fica mandando para ela pelo WhatsApp, ela foi falar com o diretor, o diretor falou assim, a senhora tem prova que a professora falou isso? E falou para ela, eu acho que os seus filhos estão na escola errada. Então, quer dizer, eu conheci aqui o Mário, está aqui o Mário, que eu tirei foto com ele, o menino de 16 anos. Não, o menino fofo. Ele é da ETEC, diz que lá todo mundo é de esquerda e ele começou a achar estranho. Mas, assim, acho que ainda uma grande maioria que me preocupa. Como que a gente pode resolver atacar essa questão? Por favor, aí. A questão na escola, você diz? É, antes de chegar à faculdade onde o pessoal está trabalhando. Tá, em primeiro lugar, só falar uma coisa, para mim, IPTU justo é IPTU zero. Como? Porque, afinal, se nós defendemos propriedade privada, que propriedade privada é essa que o sujeito tira todo ano 1, 2% da tua propriedade que está lá? Como assim? De onde veio esse troço? Então, eu acho que a gente, quando a gente fala no negócio do imposto é roubo, a pessoa... Não, então, quem vai fazer é a rua. Primeira coisa, vamos separar as duas coisas? Vamos, primeiro, estabelecer que é um roubo. Depois a gente vê como é que a gente faz para fazer a outra parte? Porque, como a gente falou, a alimentação não precisou roubar para fazer uma coisa tão importante quanto a alimentação. Será mesmo que aquela tecnologia da NASA de abrir um caminho e botar um troço preto em cima é tão difícil de fazer assim? Será que realmente é tão complicado que só o governo cara de uniforme bonito não é só o governo. Eu vou fazer a rua para vocês. Você não é capaz de fazer isso. Deixa que eu faço a rua. Bom, mas a questão da escola, a única solução que eu tenho é a gente ficar repetindo o de sempre. A gente sabe que essas pessoas, que a sociedade hoje, os senhores do Brasil, tem uma mentalidade impregnada é de marxismo. Mas tem uma vantagem. Um dia eles morrem. Enquanto essa garotada que está aqui vai chegando na liderança. É isso. Falar nossas ideias, esperar um pouco, ter um pouco de paciência porque você não vai conseguir. Eles têm a caneta lá em vários aspectos. Quando o cara tem a caneta, às vezes é melhor você entender que não vale a pena aquela briga direta, você tem que fazer uma briga indireta. Que é o que a gente faz o tempo inteiro. Nossa briga indireta por ideias e saber que isso está contaminando e que vai bater lá na frente. É difícil a gente provar. Isso aqui que eu fiz aqui, esse livro que eu publiquei ou essa palé, deu aquilo. É difícil. É uma briga indireta. Mas dá resultado. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Olha, posso só dar um exemplo? Sim. Lá em Maunear, a gente fez uma ação no colégio dos estaduais e a gente explicou o que é a liberdade para garotos do primeiro ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Então, a gente tem que disseminar a cultura na base. Chegar a pegar para vocês um leque e ensinar para eles o que é a liberdade, por que ela é boa, por que ela é importante. Então, o SFL ajuda bastante nessa disseminação da base. O SFL, sem dúvida, é um dos grandes responsáveis para a gente estar. E o IDEA é radicais que atinge um público talvez ainda mais novo, o Rafael Lima está aí, ele consegue atingir esse pessoal. E aí, pessoal, a garotada fica enchendo o saco do professor, às vezes, é cunha, às vezes, enche o saco, mas olha que beleza. O professor, olha aqui, por que você, por que a grande depressão, você está dizendo que foi o governo que salvou a Segunda Guerra Mundial? Espera aí, não foi isso? Os professores não sabem nem de onde veio a porrada. Mas qual o livro que você está falando? O que você está dizendo? Não, professor, até que você falou, isso aqui. Acontece isso, de baixo para cima eu acho que vai funcionar melhor. eu acho que é a última pergunta. Só um comentário sobre isso, encher o saco funciona. Eu tinha falado com você, que é o meu lado do Nordeste, e lá onde a gente estava, era uma sala o pessoal mais voltado para exatas, então é meio suspeito, mas a gente ficava enchendo o saco, e eu acho que hoje, metade do pessoal que saiu do terceiro ano de lá, no passado, saiu o liberal, e a gente criou um grupo bancado que tem umas 20, 30 pessoas. Então encher o saco, funciona. A minha pergunta é mais kinda conspiratória, não tem uma considerada meio conspiratória, mas que é associada com até o Olavo e tal. Não que eu concorde com ele, mas quanto a esse tema que seria o Fórum de São Paulo, eu queria perguntar. A esquerda, ela tem todo um aparato na América Latina, certo? E esse aparato, querendo ou não, os pensadores geram autoridade dentro e fora do país, uma suspeita autoridade. E eu queria saber como é que a gente vai poder combater isso, como é que a gente vai poder chegar nesses outros países, por exemplo, Chile, Argentina, para que junte os grupos e a gente crie uma autoridade liberal, libertária, de uma forma concisa e concreta para combater